E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque chegou uma coisa aqui em casa pra mim, que é pra Today. Mano, vocês já estão vendo no título que chegou as rodas novas da Today. Rapaziada do céu, foi um aperto no peito pra comprar essa roda, porque mano, esse projeto da Today tá ficando caro. No começo, eu não achei que esse projeto de modificar a Today, deixar ela montadinha, ia gastar tanto dinheiro. Porque eu vou te contar, meu amigo, eu já comprei tanta coisa pra essa moto, a gente já fez tanta coisa nessa moto, que daqui a pouco ela tá valendo mais do que uma Hornet, tá ligado? Só nessas rodas, foi R$ 700 que eu gastei. Vou mostrar aqui pra vocês, mano, elas acabaram de chegar, rapaziada. O projetinho da Today tá ficando monstro. Pra quem acompanha aqui, sabe que a Today tá com um motor de estrada, em que a gente foi e mexeu, colocou um kit da CRF 230. E a gente também colocou uma pintura personalizada nela, uma pintura preto, verde e prata. E agora a gente tá terminando de ajustar os últimos detalhes da frente da 160 que eu coloquei. Eu coloquei o farol, o paralama, o painel, tudo da 160 na Today. Então, mano, a moto tá ficando bem mudada e agora chegou o momento da gente colocar as rodas. Porque com essa frente nova, a roda que tava na moto já não tava dando certo nas bengalas lá no amortecedor. Aí pra colocar outra roda já ia ficar sem freio, porque os amortecedores são pra freio a disco. E a roda precisa ser a freio a disco também, então já vou ter que comprar um freio a disco ainda. Mano, esse projeto tá uma loucura. Lembrando aí, rapaziada, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então é muito importante, ó, você tá inscrito aqui e com o sininho de notificações ativado. Pra não perder, mano, nem o vídeo que tá saindo. Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada. Tcharam! Olha aí aqui, hein? Hã? 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 Ó, rapaziada, chegou aqui a roda da Today. Mano, se liga. Ó, essa aqui é a famosa pé de galinha, que vocês falam pé de galinha, ó, roda pé de galinha. Tem aqui a de trás e essa daqui é a da frente lá. Mano, 700 reais, velho. Cara, hein, mano. Cara, hein. Cara. Aí, rapaziada, ó. E aqui ainda vai ter que colocar freio a disco, vai ter que fazer uns negócios. E agora, nesse momento, eu vou levar ela lá na piscina pro mecânico ver, pra gente colocar o freio a disco nela, colocar ela na moto, pra moto andar com essas rodas aqui. Será que vai ficar bonito se a gente colocar só, sem pintar mesmo, nessa cor? Será que nessa cor ficaria legal, rapaziada? Essa cor aqui é bonita, hein, mano? Ó. Aí, aí, já bate no chão, dá até uma tristeza. Ó, bonita, hein, mano? Bonita mesmo, velho. Bonita. Você acha que vai ficar bom a Tudê com aquela roda ali, ô, Ana? Nossa, vai ficar muito legal, hein? Será? Vai. Você imagina mais ou menos ou não? Então, eu não lembro muito bem da cor. Ah, ela é misturada verde com preto, né, alguma coisa assim? Aham. Vai ficar legal, Zona, hein? Você vai pintar ou se eu deixar assim, o que você acha? Eu não sei o que você acha que eu devo pintar essa roda aqui, ó. Olha a cor que tá dourada, né? Eu não sei que cor que eu quero. Eu gostei, eu gostei da cor. Tem que ver se ia combinar, né? Mas eu acho que ficou bem legal. Será? Acho que vai ficar legal. Vamos lá na oficina comigo pra nós levar as roda? Vamos. Pra você ver o jeito que a Tudê tá? Quero ver. Aproveitar que você tá em Londrina, né? A Lannis tá aqui, rapaziada. Ela tá fazendo uns vídeos aqui, uma série de pegadinha, né? Sim. Enquanto isso, eu vou levar ela junto lá comigo, lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Pega uma aí, a Lannis. Ajuda aí, ó. Quebrou as duas horas. Aê. Vou colocar as rodas ali no carro e vamos lá no Lucão, que é onde a gente tá preparando a Tudê. E é lá que a gente tá deixando ela pancada. Então, mano, vamos correr lá agora. Vou levar a Lannis junto comigo, pra ela ver todo o processinho aí, do jeito que a Tudê tá ficando. Eu sei que vocês estão gostando dessa série. Então, rapaziada, vou pedir muita ajuda de vocês, deixando o like no vídeo. Vamos colocar uma metinha aqui, ó, de 100 mil likes, pra essas rodas novas da Tudê. Que eu tenho certeza que vai ficar muito top. Eu tenho certeza que vai ficar top. Mano, ó essas rodas, rapaziada. Olha aí que roda bonita. Não, fala. Não são bonitas mesmo? Ia, mano. A famosa pé de galinha, rapaziada. Ó, lindona. Ó. Minha, cara. Vamos lá, então. Vamos ver. O jeito que vai ficar, Tudê, hein? Com essas rodas aqui. Vamos ver. Você viu o que eu trouxe ali pra nós? Rodinha pé de galinha. Você viu? Aí, aí. Você acha que agora vai ficar pancada a motoco ou não? Vai ficar zero agora e mais. Então, eu tava explicando pra rapaziada, né? Que, né? Teve que acelerar esse processo da mudança da roda aí. Porque, né? Mudou a frente e muita coisa já não tava mais batendo, né? O que era da moto, né? Ia dar certo, mas, né? Essa aqui agora é freadisco, né, mano? Freadisco. E, nossa, isso que eu falei. Eu tenho que gastar agora com freadisco ainda. Vou colocar o freadisco. É, e colocar aquele freadisco bruto, né? Aquele pinça duplo. Aquele grandão? É, aquele grandão. Dá muita diferença. Eu falei, vou montar sem pintar, né? Não vou nem pintar também as bananinhas que tá vermelho. Só pra nós ver. Essa cor aqui, nervosa demais, né, Lucão? Você acha que o douradinho já orna? Orna, mano. Será? O dourador fica top. Ó, eu trouxe a Lannis aqui, ó. Pra ela dar a opinião dela também. O que você acha, Lannis? Eu acho que fica bem legal. Você acha que essa cor vai ornar? Então, deixa eu ver. Vai ficar um pouco meio chamativo, né? Então, né? Porque a moda já é preta, com o cromado, com o vermelho. É, vai ficar meio chamativo. Não sei não, hein, Lucão. Vai ficar bonitinho. Será que eu acho que um prato dessa cor aqui, hein, Lucão? O cinza, dessa cor aqui. Vai ficar melhor. Vai ficar menos... Porque aqui, ó. Vou ter que pintar aqui também, Lannis. Ó, o jeito que tá ficando. Ó, aqui tá vermelho. Então, vermelhão. E aqui também, vermelhão. Ainda vermelho combina, né? Com esse daqui. Mas acho melhor um douradão. Combina aqui? Com esse daqui mesmo, que você falou. Olha aí, ó. E acho que vai ficar show, hein? Eu acho que mesmo sem pintar, tipo, talvez possa não ornar muito. Mas que vai ficar bonito, vai? Vai, vai. Talvez não orna, né? Aí, rapaziada. Hoje é que tá ficando a today. Dá uma noção aí. Tá ligado? A gente mudou aqui, ó. A frente dela já, né? Igual tinha falado. Mudamos a frente. O painelzinho dela agora é esse aqui, rapaziada, ó. Ó, você vem aqui, ó. Vixe, olha isso. Essa aqui virou a today, ó. E aí, ó. Vamos aqui, ó. Dar uma partidinha, ó. Marca o giro ali, ó. Aí. Tá ficando doido ou não? Fala aí, rapaziada. Não tá ficando bruto. A senhora tá ficando brava, hein? Tá ficando doido. Ó, ó. Você acha que ela tá correndo? Muito forte. Posso colocar a mão aqui, ó? Vendo. Ai! Dá mó vento. Terei que estourar. Ó, vou dar um rolê nela. Antes não é fazer a adaptação. Lembrando. Lembrando, rapaziada, que eu vou ter que andar sem freio aqui, só pra testar mesmo. Pra ver o jeito que é andando aqui com a frente nova. Vamos testar também o velocímetro dela, ó. O painelzão ficou desse jeito, mano. Ó, que bonito que ficou, rapaziada. Ficou muito bonito. Mano, vou testar a moto antes da gente trocar essas rodas. Porque ainda vai trocar as rodas, já vai ter que trocar os pneus também. Vai ter que mudar bastante coisinha aqui ainda, tá ligado? Então vamos ver aqui o jeito que vai ser andar com a moto com a frente nova. E vamos pensando numa cor pra essas rodas. Vai ser essa cor aqui mesmo. Ou se a gente vai mudar. Não sei. Aí, rapaziada. Ó o painelzinho. Ó, já ligou tudo ali. Ó. Troquei a bateria também. Tá ligado de primeira. Bom, rapaziada. Acabei de sair aqui, ó. Da oficina com a moto. Tô na lentinha, tá ligado? Nossa, mano. Ele deu uma regulada nela. A moto tá diferente, hein, mano. A moto tá diferente, hein, tio. Então acelerei aqui o negócio já. Já embalou de um jeito. Ó. Subiu no grau, mano. Subiu no grau. E alguma adaptação aqui tá meio zoada. Porque a luz de neutra tá acesa. E a moto não tá em neutra. Mano. O negócio veio no peito aqui em primeira. Ó. Moleque. Rapaziada. Caramba, mano. O Lucão deu uma regulada na moto que o negócio já ficou show, hein. Ó. Nossa. Olha, mano. Tá pega. Tá marcando a velocidade certinho, hein. Topzera, moleque. Marcando até a velocidade a moto, hein. A moto tá mar... A moto tá até marcando a velocidade, hein, rapaziada. E toda hora eu aperto o freio aqui da frente. Esqueci que tô sem freio da frente, tá ligado? Mano. Ó. Nossa senhora, hein. Ô, louco. A toca ficou afiada, mano. Tá diferente agora, hein. E detalhe. Tá bem mais gostosa pra andar. Por causa da suspensão. Que é da fan 160, né, mano. Como é que colocou. Aí a moto tá mais gostosa. Tá bem mais macia, tá ligado? Bem mais macia. Eu tô achando que eu vou mudar as de trás também. Porque olha, o conforto que deu na moto, sério mesmo. Tipo, não tava esse conforto da moto, mano. Ó. Terceira, tio. O bagulho tá subindo, velho. Terceira, mano. Terceira. Tá, pega em terceira. Pro bagulho subir em terceira, mano. Tem que tá indo forte, hein, rapaziada. Pra subir em terceira, a motoca tem que tá. Ó. Ó. Pra subir em terceira, a bichinha tem que. Ó, segunda. Terceira. Sobe em terceira. Sobe em terceira. Aí sim, mano. Gostei, hein. Gostei, rapaziada. Ela tá puxando mesmo agora, hein, mano. Agora talvez pode ser por causa da frente, né. Ó. Talvez seja por causa da suspensão dianteira aí que a gente mexeu. Tá ligado? Aí que ficou louco ficou, hein. Aí, ó. Quem é que tinha o sonho de ver essa todayzinha? Pronta. Rodando. Mexidona. Bonita. Tá acontecendo, galera. Tá acontecendo. Olha aqui, ó. Ó o que que tá virando a todayzinha. Falei. Se não tá acontecendo. Nosso sonho. Aquela todayzinha, velho, cai nos pedaços. Que as meninas chegavam na rua. Olha como que ela tá. Haha, moleque. Mano. O gê tá ficando zica, mano. Zica, zica, zica. Eu quero virar e colocar aquelas rodas, mano. Colocar aquelas rodas vai ficar bonito, hein. Ó. Não. Tá puxando, tipo, demais, tá ligado? Demais. Tá puxando, tipo, um absurdo que tá puxando. Ó a toca tá, tipo, um capiroto. Agora tem que acertar a rua que eu desço aqui, né, mano. Mano do céu. Que diferença que deu na moto, rapaziada. Deu muita diferença, mano. Muita, tá ligado? Muita mesmo. Cara, coisa de louca, hein. Ó. Nossa senhora. Today's on, ela tá monstra, tiozão. Today's on, ela tá monstra. Ó. Outra chamadinha aqui. Ó. Ó. Só no acelerador, rapaziada. Só no acelerador, ó. Sai louco, mano. Ficou pancado o negócio, hein. Ficou pancado, hein. O acelera, ela vem empinando, vem no peito. O que você achou ali, hein. O barulho é, o barulho é legal. Ficou legal? Ficou bem forte. Aí, ó. Mano, ficou louco, né, desse jeito, né. Ficou doido. Imagina a gente, ela tá com foda. Ela tá correndo bastante, Elanes. Sério? Sério, tá correndo pra caramba. Eu achei que minha corria desse jeito, não. Tem que tá com cara. Eu acho que é só porque trocou o negócio aqui, ó. Daí parece que ela tá empinando mais fácil, sabe? Eu acho que é por causa da suspensão. Eu acho que tá meio dura. Aí ela tá empinando facinho. Olha, mas ficou bem... Mas você não entende de suspensão, né? Não, não entendo nada. Você tá boiando, né? Pode falar de coisa. Eu vou ficar tipo assim. Eu já chamei o C aqui já pra isso mesmo. Só parar e ver o negócio da cor, né. Porque de cor, mulher entende. Agora de suspensão dessas coisas. Pelo amor de Deus. Mas você pode falar um monte de coisa, eu vou ficar só assim. É sim. Concordar, só. Bom, rapaziada. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo. A turmiseira vai estar com as rodas novas instaladas. Porque eu preciso também comprar o pneu e comprar mais algumas coisas, né. Tipo a parte do freio, a disco aqui, ó. Que vai colocar freio, a disco, tá ligado? A freio, a disco tem que encaixar daqui, ó. Nesses paradinhas aqui, ó. Mas tem que comprar todas as coisas. Não vai cair do céu, não. Eu vou ter que correr atrás de tudo pra comprar, pra colocar na moto. Pra daí o negócio ficar redondinho, mano. Então vai dar um trampinho. Mas logo, logo esse projeto vai estar concluído. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias. Meio dia e seis horas. Da tarde, então já ativa o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum vídeo. E também não esquece de dar uma ajuda, ó. No Instagram lá do Lucão. Que vem fortalecendo a gente grandão aqui, ó. Na preparação da tudezinha montadinha. Bom, por hoje é só. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí